boa tarde gente sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal patrick peçanha com a blogueirinha katy gente é acabei de acordar óbvio não é ótimo né não acabei de receber minha caixa da avon é mas antes mas tive um problema que serve de alerta pra vocês que estiverem começando na avon tá não me foi avisado isso e eu vou estar avisando pra vocês mas antes de tudo se inscreva no canal ativa sininho deixe seu comentário se você já passou por essa mesma diferença o que você acha dos produtos da avon eu gosto muito eu tenho uma excelente experiência com os produtos não é mais teve um porém nesse pedido que eu nesse pedido que veio né que essa caixa aqui ó eu não gostei muito do que aconteceu deixa eu baixar aqui gente é a avon o sistema da avon é diferente do sistema da natura natura jogou coisa no carrinho saiu do aplicativo fechou ele tira duas opções tem vez que ele aparece a mensagem na tela recuperar pedido e tem vez que não tem que você tem que começar tudo de novo na avon não na avon carrinho fica salvo o ciclo todinho se você é não fechar o pedido tipo assim você não finalizar por conta própria o próprio sistema ou as gerentes eu não sei quem finaliza a gerente a outra menina falaram que é o próprio sistema mas eu não sei quem que finaliza a finaliza esse pedido e você é não é obrigada a ficar mas gera boleto gera caixa tudo tem a opção de você devolver né pedrinha enfim essa caixa eu vou ficar porque eu estou eu vou fazer algum algum remelexo para pagar esse boleto não foi um boleto tão caro graças a deus com um boleto de 170 eu remelexo aqui remelexo dali a luz apagou peraí gente foi um mau contatinho que deu aqui no tripé gente é como tá falando remelexo daqui e dali dali eu vou dar um jeito de pagar mas fica um alerta para você que está começando na consultoria avon para você que ainda não tem tanta experiência com o aplicativo se você deixar o valor mínimo de 80 reais lá eles fecham automaticamente então a não ser que você tenha certeza que você quer aquela que está no seu carrinho não é igual a natura outro ponto negativo eu amo avon tem uma excelente experiência com avon com os produtos avon mas esse ponto fica para trás quando se trata de natura natura você não é obrigado a fechar nada porque está no carrinho então tem uma vantagem da natura em relação ao avon gente vou mostrar pra vocês coisas que queria comprar mas como a blogueira cátia falou eu não queria comprar isso agora não preciso disso agora apesar que estão no final os dois tá gente esses dois produtos que eu pedi é da minha coleção como é favorita que eu tenho ela completa hoje graças a deus mas eu não precisava disso agora eu podia esperar a hora que tivesse bem faltando um dedinho para acabar bem no final podia fazer o pedido né ou uma promoção melhor mas fechou né vou ficar vou dar um jeito de pagar dá meu jeito aí vovó pega vai vovó vai vovó não tem foto não não tem foto pra você ela vai adorar peraí gente toma aqui pegou ó ó ó ó ó ó pronta gente vai um vídeo mas ó ó oulto ó outro ó o ó ó ó Vamos lá ver o que realmente eu pedi Então gente Foi esse kit aqui Do Surreal Utopia Com a loção perfumada Quem é que vai ficar com a loção perfumada? Bolsa Loção perfumada De bolsa, quem é que vai ficar? Do Utopia Rapalhão Esse é mãe Gente, Surreal Utopia Estava no final, mas eu não precisava Comprar isso agora Como eu estou falando com vocês Foi uma coisa totalmente aleatória Outra coisa também Gente, olha que gracinha Mãe, sabonete líquido Do Surreal Magic Dela Gente, outro também Que estava no final Eu precisava tirar a prova dos nove Se realmente era fraco Porque eu não tive Uma boa primeira experiência com ele Eu tinha que ter certeza Que realmente ele era Muito suave Porque o meu pode ter sido Problema de lote Aí botei esse conjunto no carrinho Que é o sabonete líquido De 140ml Que vem Tipo um glitterzinho dentro dele Achei lindo Ideal para dar de presente Maravilhoso E não é tão caro E vem o Surreal Magic É Botei também no carrinho Esse desodorante baratinho Que é 5 reais Esse desodorante Que tem o presente de revenda Que é de 5 reais Mas eu não ia ficar com nada disso Gente, a Bruna vai nem cá Conversando com ela A gente entrou no consenso Que a gente vai ficar Porque Já foi, né? Igual já era Que serve de experiência Campanha 4 Tô com uma coleta Olha como é que ela fica Você quer vir pra cá? Campanha 4 Ai que linda Vovó, que linda Campanha 4 da casa Mãe? Cadê? Esse daí Olha, batom chique, hein, mãe É? Olha aqui Ultra cremoso, gente Vermelho brasa Vermelho brasa Vamos abrir pra você entender Agora mate, né? Não, cremoso Mate é seco Mate fica Mais tempo Mas no conversação Não ingrata tanto Vamos ver Olha, mãe Que lindo, ó É Chique, irmão Vê a cor Vermelho Vermelhão Eu gosto pra gravar o vermelho Cheiroso, mãe E tá bem Com brilho, né? Uma coisa assim Tipo de uma De uma qualidade superior Nem sei quanto que é esse batom, gente Batom ultra cremoso Depois eu vou ver lá Esse aqui eu ganhei, tá, gente? Foi brinde Também pelo valor do pedido Pelo engano, né? E essa aqui é a Avondor Revendedor E esses kits aqui Que são os kits De criança Né? Coloninha Da LOL Esse aqui vem com hidratante corporal E uma coloninha De menina E o kit de menino, gente Achei lindo Lindo, 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 lindo O dela não vem com copo, não? Não Vem uma colônia Do homem de ferro E mais um copo Do Avendish Olha que lindo Ideal pra dar de presente Para as crianças Gente Você madrinha Padrinho Não quer gastar muito? Tá baratinho Esse conjunto, gente Então foi essa Minha abertura de caixa Da campanha 3 Que fica um alerta Pra você Que não quer fazer pedido Involuntariamente, né? Por conta deles Então você não deixa Nada no seu carrinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe o seu comentário Se você já passou Por esse problema também Assim como eu Desavisado E caso você goste do canal Seja membro do canal Com planos A partir de 4,99 Você ajuda o canal A crescer Trazer mais conteúdo Mais produtos E Dona Avon Podia melhorar Nessa parte Da organização da caixa E do aplicativo Gente, ó Grande beijo Beijo da Blogueirinha Cátia Beijo, pessoal E até o próximo vídeo